Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um bate-papo. A pergunta é, vocês estão compartilhando? Compartilhem gente, porque a gente faz com o maior carinho, a gente traz aqui debates e temas que estão quentes e hoje não é diferente. A gente vai falar um pouco a respeito do metaverso, mas aqui tem uma certa provocação. A pergunta é, será que o metaverso vai realmente acontecer? Obviamente se você der um Google, você vai encontrar um Google, ou estiver aí no YouTube e pesquisar por metaverso, você vai encontrar um monte de coisas a respeito desse contexto, dessa tecnologia, se é uma tecnologia, se não é uma tecnologia, meu convidado vai me ajudar um pouco a falar a respeito disso. Mas o ponto é, será que ele realmente vai acontecer? Será que é fogo de palha? Será que ele está no hype? Será que é isso realmente? Será que ele está acontecendo porque aquela nossa famosa rede social mudou seu nome para meta e realmente trouxe esse contexto de metaverso? Será que isso é só um momento criado por uma empresa particular, por uma grande empresa que trouxe esse contexto de metaverso e por causa disso está todo mundo falando a respeito? Será que ele vai ser a nova forma de navegação na internet? O que que vai ser? E para justamente falar um pouco a respeito disso, eu trouxe aqui Mr. Daniel Franulovic. Fala Daniel, tudo certinho contigo? Tudo ótimo, com você? Tudo ótimo, cara. Está preparado para um pouco de futurologia aí? É, vamos lá, né? Vamos tentar, né? Falar de futuro para você aparecer aqui, daqui a pouco aparecer que nem aquelas imagens, daqui a 20 anos aparece, né? Exato, cara. Daniel Franulovic falando besteira, né? Que nem o Bill Gates falando que a internet não ia existir, né? É, exatamente isso. Vamos lá, vamos tentar. Mas se a gente for ver, quanta gente que não errou, né? Se eu não me engano, foi o presidente da Nokia ou da Ericsson, não posso estar falando alguma besteira, mas era de um... da BlackBerry, que ele falava que o teclado touch nunca ia pegar. Pois é, que era ruim, que era muito mais fácil digitar o seu e-mail no teclado normal do BlackBerry. Físico, né? E o cara estava completamente errado. É, mas é fácil dizer depois, né? Exatamente. Acho que esse é o ponto fundamental que você acabou de falar. Mas vamos lá, cara, você é o cara perfeito para a gente falar a respeito de metaverso. Por quê? Você está há 19 anos na Accenture, certo? Se eu errei aqui, você me fala. 19, já. Já passou por... Cara, eu vi que você passou por várias áreas, áreas de inovação, inclusive. E hoje você encabeça a área de metaverso na Accenture Technology. Cara, me explica um pouco, como é que é isso aí? Bom, faz pouco tempo agora, que obviamente o que você estava dizendo, né? O metaverso começando, né? Faz pouco tempo que a Accenture decidiu e resolveu ter uma área específica para a metaverso. Eu trabalhava até outro dia liderando o grupo de inovação, né? O nosso time dentro da área de tecnologia da Accenture. Para quem não sabe, né? A Accenture é uma grande consultoria. A gente faz serviços para grandes clientes, grandes empresas. Qualquer tipo de serviço, desde que sejam grandes clientes, a Accenture faz. Nós temos 700 mil pessoas no mundo, quase 20 mil no Brasil. E dentro dessas 700 mil, nós temos uma prática muito grande de tecnologia. Dentro de tecnologia, a gente fala de inovação, de tecnologias emergentes. Era isso que eu fazia até outro dia. E entre essas tecnologias emergentes, realidade aumentada virtual e blockchain, NFT e computação distribuída. Entre outras, né? Desde computação quântica, tendência artificial. Naturalmente, quando a gente começou a falar de metaverso, implementar a metaverso e levar para os clientes, isso acabou gerando este grupo, veio naturalmente desse time de inovação, que já não é mais inovação do nosso ponto de vista. Agora já criamos e começamos a implementar e levar para os nossos clientes tecnologias de metaverso. A gente vai falar um pouquinho do que a gente entende por metaverso ainda, né? E eu começo a liderar, desde dois meses para cá, este grupo de metaverso para a América Latina. Cara, depois eu vou querer saber um pouco melhor, que você conte para a gente, sobre essas tecnologias para metaverso que vocês estão desenvolvendo. Até uma das perguntas aqui. Mas vamos lá, você já acabou de falar aí um ponto importante. Cara, pelo amor de Deus, o que é o metaverso? Pois é, a definição não é fácil. Eu costumo falar que se você perguntar para dez, entre aspas, especialistas de metaverso, o que é metaverso, você vai ter dez respostas diferentes. Não quer dizer que nenhuma delas está errada. E por que isso? Porque o metaverso não é uma tecnologia. O metaverso é um termo que se cunhou a partir de uma conjunção de tecnologias, de uma evolução da internet. Ou seja, veio este buzz, claro, como você já estava falando, quando o Zuckerberg, um ano e pouco atrás, falou, agora a gente não chama mais Facebook, agora a gente chama meta e a gente vai investir alguns bilhões. Mas que se cunhou a partir desta conjunção de tecnologias. Definições à parte aí, e diferenças de opinião à parte, o que Accenture e eu, particularmente, entendemos por metaverso? Só para a gente começar por aqui, para ter a mesma visão aqui, não quer dizer que as outras estão erradas e nada disso. O metaverso é uma evolução da internet. Então, junto com conceitos de Web3, para quem não sabe o que é o Web3, a evolução da internet, uma volta para a descentralização da internet, com conceitos de habitação, junto com esses conceitos, vem uma evolução da maneira com que as pessoas usam a internet. Então, a internet, no começo da internet era descentralizada, um monte de computador numa grande rede se comunicando, as pessoas entravam, o que a gente chamava de internet de dados. As pessoas entravam para consultar, para consumir o conteúdo, como se fosse uma grande enciclopédia. Nas últimas décadas, talvez do meio da década de 2000 para cá, ela se transformou numa internet mais centralizada, do ponto de vista de grandes corporações, que têm os dados, o conteúdo e o poder, e uma internet de mídias sociais, uma internet de conexão. Então, a gente fala que as pessoas já não entram mais numa rede de computadores para consumir informações, mas elas entram, elas se conectam através da sua rede social favorita, ou das redes sociais favoritas, se você entra... As pessoas entram no WhatsApp, entram no YouTube e não entram na internet. Que virou uma forma de se informar, inclusive. Exato. O que a gente vê acontecendo, e aí que está a definição aqui para a gente colocar de metaversa, o que a gente vê acontecendo é uma evolução para que... A maneira com que as pessoas vão entrar no futuro na internet é muito similar àquele conceito que vem de games, de jogos online. Quer dizer o quê? As pessoas vão habitar em espaços persistentes. Então, ao invés de me conectar na mídia social, eu vou entrar num espaço, naquele espaço... Persistente por quê? Porque eu saio e volto, ele está lá. Não é que nem um videogame que você desligou, ele não existe mais. Eu saio dele, volto, ele persiste, e as pessoas vão se conectar desta maneira, e vão fazer diferentes coisas, cada vez menos com uma divisão entre o que é o mundo físico e o mundo digital, e o mundo virtual. Então, esta conjunção do mundo físico e digital, numa maneira diferente de se conectar, é o que a gente chama de metaverso, e a que a gente cunhou o termo de metaverse continuum, do contínuo, do metaverso, para indicar que esse contínuo que é uma gama, um espectro que vai desde o mundo completamente virtual, virtual, então você está lá imerso com o seu óculos, e está no mundo virtual, até o mundo físico e as coisas que estão no meio dele. Então, essa diminuição de barreiras, de limites entre... De fronteiras, eu diria, entre o que é o físico e o digital. Então, é isso que a gente considera por metaverso. Está certo? Está errado? Não sei. Como eu falei, é um termo de internet, é um termo que junta várias tecnologias para que isso aconteça, a gente resolveu definir desta forma. E vamos tentar colocar isso, ilustrar isso de uma forma de experiência do usuário, que talvez seja mais fácil para as pessoas entenderem o que você acabou de dizer numa forma de experiência. Você tem algumas experiências que já aconteceram de metaverso, como, por exemplo, o Second Life. É uma experiência. Você tem vários filmes que trazem um pouco esse contexto de metaverso. Por exemplo, o Player One. Jogador Número Um. Exatamente, Jogador Número Um. Falei de uma forma mais pedante, mas sim, seria o Jogador Número Um. Saiu um filme agora também que também traz esse contexto de metaverso. É um filme que está no cinema agora, não me recordo o nome. Mas também, quer dizer, toda a Hollywood também está indo para trazer um pouco isso. E, de certa forma, tudo... Claro que a Hollywood tenta dramatizar tudo um pouco, mas qual seria a maior proximidade? Tenta dizer para a gente, vamos ilustrar para quem está nos ouvindo, o que seria o metaverso? Seria, eu vou colocar lá um óculos, eu vou entrar dentro de um mundo onde eu vou ter realmente uma segunda vida, onde eu vou ter um avatar, onde eu vou poder me movimentar por esse mundo. É isso do que se trata? É disso que a gente está falando? É, quando o pessoal fala de Second Life, e fala, putz, mas o Second Life não deu certo, será que é de novo um novo hype? Porque qual que é a diferença e tal? Então, existe o lado da tecnologia, que hoje já está mais madura e mais acessível, então a gente pode chegar lá. Mas do ponto de vista cultural e de uso, para mim, a grande diferença entre o que era a experiência do Second Life, que ainda é, tem bastante gente que usa, tem mais de 200 mil usuários, milhões de dólares que passam lá. Eu nem sabia que tinha tudo isso. Mas é ainda de nicho, né? A grande diferença entre o que a gente vislumbra como a evolução do metaverso e o que era o Second Life, é justamente esta Second Life. O que eu quero dizer com isso? No Second Life, as pessoas buscavam escapismo da realidade. Ou seja, ter uma segunda vida. Deixa eu criar um personagem e este personagem viverá uma vida diferente. Eu vou ter uma segunda vida. O que a gente vê com o metaverso é que é uma evolução da maneira com que a gente se conecta, então não é uma segunda vida. Você vai usar as plataformas e os ambientes, desses ambientes que eu estou falando, da maneira que as pessoas vão entrar na internet, né? Estes ambientes serão uma extensão da sua vida naturalmente. Ou seja, eu não uso celular, eu uso um óculos agora para me conectar. Pode ser um óculos, ou pode continuar sendo um celular, ou pode ser, de repente, no futuro, uma lente de contato. Ou seja, o dispositivo, você cada vez mais vai vestir, vai ficar mais fácil de usar, claro, com a evolução dos próprios dispositivos, mas o que eu estou dizendo é que você vai conseguir entrar, sei lá, de repente sair do Horizon Worlds, que é a plataforma da meta, e entrar no Roblox, que é um jogo, assim como você sai do shopping center e entra no parque de diversões. E aí vai sair do Roblox e entrar no Mesh, da Microsoft, assim como você sai do parque de diversões, atravessa a rua e entra no trabalho. Então esses espaços continuam sendo a sua vida, sendo estendida, e não necessariamente os espaços são completamente virtuais de escapismo, de fazer outra coisa. Não, eles vão estender aquilo que você faz no dia a dia. Eu pensando na minha forma, na minha mente babaca, linear, para mim fica difícil, e para muitas pessoas talvez seja esse o problema. A gente pensa de uma forma muito linear, a gente não pensa de uma forma exponencial, como muitas vezes é a tecnologia. Eu vejo, vamos lá, eu quero acessar um YouTube. Eu vou aqui no meu celular, acesso o YouTube, quero acessar um site. O que o Metaverse está se propondo é quebrar esse paradigma, quebrar essa forma de navegação que a gente tem hoje em dia. Isso, de maneira gradual, que vai acontecer de um dia para o outro. Mas talvez para ilustrar o que eu estou falando aqui, e talvez melhorar um pouquinho esse entendimento do que a gente espera que seja o futuro, eu gosto de fazer uma analogia com o início das mídias sociais. Ah, boa, boa. Quando você estava lá... Bem ok, sim. Primeira vez que alguém chegou para você e falou assim, entra no Orkut aí, que você não sabia o que era e tal, provavelmente a sua resposta, pelo menos a maioria das pessoas, a minha foi essa, mas vou fazer o que lá? O que tem para fazer? E aí, quem já estava lá dentro, para se explicar, ou no Facebook, depende de onde você estava, a resposta costumava ser, não, é para estar lá, é para se conectar com as pessoas. E aí você ficava pensando, mas pô, eu já consigo mandar o e-mail, o SMS, o, sei lá, o ICQ, o que seja. Sim, sim, é verdade. O que eu vou fazer lá? O que tem para fazer? Ah, não tem nada para fazer, é só se conectar com... Então, era difícil definir um pouco, e a gente sabe hoje como as mídias sociais revolucionaram, a maneira com que a gente faz tudo, como a gente vive, como faz comércio, como faz política, tudo no mundo. Então, é um pouquinho desta analogia que eu gosto de fazer quando a gente começa a falar de metaversos. Sim, é uma mudança cultural, as pessoas estão começando gradualmente a se mover, digamos assim, a interagir com mundos persistentes, com locais de habitação que são online, virtuais, baseado em uma cultura que vem dos jogos. Começou ali, com certeza começou nos jogos, mesmo online, hoje a gente sabe do Roblox, do Minecraft, do Fortnite, mas lá atrás, como tinha EVE Online, World of Warcraft ainda existe. Então, esta cultura das pessoas que estão sendo criadas nesses jogos e já tem isso, talvez na nossa geração, não a minha, você é mais novo que eu, mas na nossa geração ainda não tenha tanto este contato, mas filhos, sobrinhos, as crianças de hoje em dia, para isso já é natural. Habitar num ambiente que estou lá todo dia no Roblox com a minha comunidade fazendo um joguinho novo. Eu sempre fui fã de jogos, hoje em dia nem tanto, mas eu sempre fui, desde o Atari, enfim, talvez a gente tenha equilibrado um pouco as idades, mas desde o Atari, eu sempre gostei muito de jogos, eu sempre gostei dessa segunda vida, eu sempre gostei disso, mas é uma coisa geracional, acho que metaverso deve ser geracional, isso é a minha opinião, eu acho que isso vai funcionar para algumas gerações e não para outras. Como muitas coisas funcionam para algumas gerações, por exemplo, vou te dar um exemplo disso, olha só que coisa muito maluca, eu tenho um amigo meu, tudo bem que ele é um pouco fora da caixa, digamos que dentro daquela curva de adoção, de pessoas que adotam tecnologia, os early adopters, a late majority e tudo mais, esse cara provavelmente está antes de todo mundo, mas ele é um cara engraçado, ele é um cara lá atrás, um cara que não adota novas tecnologias, ele até o ano passado ele nunca tinha entrado no e-commerce, ele nunca tinha entrado no e-commerce, exatamente, o último dos moicanos, mas como ele, imagino que deve existir várias pessoas, por medo até, de como funciona, e eu acho que aí que está uma situação com metaverso, eu não sei se ele funcionaria para as antigas gerações, eu estou falando de 50, 60, é uma preocupação, é um tema válido, porém, eu também gostaria de fazer, de novo para voltar para a mesma analogia, 10, 15 anos atrás, era exatamente isso que meus pais falavam para mim, como internet, Orkut, para que serve isso, hoje está lá, minha mãe o dia inteiro, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, ou seja, essas mudanças, realmente, há quem vem depois, mas em geral, o mundo atropela, ah, verdade, então, do ponto de vista de metaverso, o que a gente tem visto, claro, são tendências, é difícil falar, vai ser ano que vem, vai ser daqui a dois anos, vai ser daqui a 10, a gente tem uma ideia de que é provavelmente algo que vai acelerar muito no restante desta década, mas, conforme a tecnologia evolui, conforme a maneira de acessar fica mais fácil, né, então, quem tem aí 60 para 70 anos, com smartphones, certamente fala assim, mas eu não sei muito bem, não gostar, e hoje está lá usando, né, conforme essas tecnologias vão evoluindo, elas acabam atropelando e as pessoas vão absorvê-las, então, hoje, de comprar um óculos que é meio grande e tal, que tem que se acostumar, tem que usar, de repente a pessoa não sabe usar muito bem, fica meio enjoada, por causa, certamente não vai ser a mesma coisa do que daqui a 5 anos, né, e aí, talvez o celular já possa fazer isso, sim, e isso é muito legal o que você está falando, quando você fala de óculos, por exemplo, né, eu concordo 100% com você, que eu acho que o fato de realmente o metaverso funcionar ou não vai depender dos periféricos que a gente vai ter para isso realmente acontecer, né, do quão fácil vai ser, vou ter um, de repente, meu óculos de solo, meu óculos de solo, aperto o botão aqui, pum, ou falo alguma coisa, e eu já estou dentro do metaverso, pô, e uma outra coisa, né, é a mesma facilidade que eu tenho hoje com o celular, de tirar o celular do bolso e acessar o YouTube, acessar o meu e-mail, acessar o que eu quiser, né, só que a gente, é muito engraçado, né, que, as vezes eu, quando eu começo a pensar um pouco a respeito do metaverso, eu acredito que ele realmente pode acontecer, né, as vezes eu, dependendo do meu humor, eu acho que sim, eu acho que não, mas é engraçado, se você for olhar, por exemplo, vamos dar uma, de quanto a tecnologia pode fazer uma pessoa emergir dentro de uma experiência, você não precisa ir muito longe, é só você ver vídeos de TikToks ou de WhatsApps que você recebe de pessoas que estão naquelas montanhas russas, que se perdem completamente, que acham que realmente estão dentro de um, e eu tive a experiência de usar, pelo menos no PS4, de utilizar, de usar o óculos de realidade virtual, é inacreditável. Impressionante, né, ainda, claro, precisa ter dinheiro pra comprar o PS4, o óculos, tem que estar no local e tal, mas certamente daqui a 5, 6, 7 anos, isso vai ser muito mais acessível, mais fácil. Sim. E além disso, a gente costuma pensar no metaverso como um ambiente completamente imersivo de realidade virtual, mas como eu tava falando, é um espectro do que tá desde completamente virtual até o físico e o que tá no meio. Então imagina um cenário, pra dar um exemplo aqui, que a gente chama de gêmeos digitais, né, imagina um cenário de um gêmeo digital de uma cidade, já tem cidades fazendo isso por aí, né, então você tá aqui andando nas ruas de São Paulo, que tem o seu, a sua representação virtual, né, no metaverso, e que é, começa a ser sensoriada, porque tem 5G, porque tem sensor de temperatura de tudo quanto é lado, né, e aí você tem o seu óculos, talvez, ou o seu próprio celular, pra começar, pra ficar mais fácil. Essa conversa é legal. Eu tô andando na cidade de São Paulo, na cidade física, mas eu também estou andando na cidade virtual, no metaverso, que se comunicam, se conectam, então eu olho pro lado e olho pra... Tipo um Pokémon Goa, você tá falando. É, mas com uma conexão muito mais, muito mais amarrada, digamos assim, dessa junção do físico e virtual, então eu olho pro lado e eu sei que aquele semáforo vai demorar mais 10 segundos pra abrir, ou que aquele... Que a melhor maneira de você chegar em tal lugar agora é pegando um táxi, pegando um metrô, pegando... Ou seja, começa a interagir o físico com o virtual desta maneira. Então eu posso estar na China e visitar São Paulo virtualmente, com um óculos imersivo, mas eu também posso estar andando em São Paulo e usar essas... essas... essas funcionalidades. Isso tudo é metaverso. Então por isso que... Por isso que é este espectro que a gente tava definindo, tá? Então, vai acontecer de todo mundo estar numa... Que nem uma Matrix ou um Redpert lá deitado numa cadeira e não sair mais de casa e ficar plugado com o negócio na nuca? Certamente não nos próximos anos. Talvez aconteça num futuro... Num futuro mais distante. Talvez não. Mas tem muita coisa no meio do caminho. Sim, sim. Isso eu gosto. Isso agora fica um pouco... Acho que até... Pra quem tá nos ouvindo agora e nos vendo, eu acho que fica um pouco mais claro do que poderia se tratar um metaverso. Isso é uma... É uma boa representação. De você utilizar os gêmeos digitais pra de repente você... Foi engraçado e aí vem justamente essa parte de gêmeos digitais que você tá falando. Eu tava conversando com uma pessoa e a gente tava conversando sobre metaverso, né? Uma pessoa que tem a minha idade. Eu tô com 42, 43. Vou fazer 43 agora. É... E a gente tava conversando justamente sobre essa situação de metaverso. e a gente tentando chegar na conclusão do que que seria e tudo mais e eu falei, olha... Fui mais ou menos nessa linha do que você tá falando, tá? Falou, imagina você visitar o Taj Mahal, imagina você visitar o Stonehenge, imagina você visitar Londres sem sair de casa. Ela pegou e falou pra mim assim, olha... Não, eu sou uma pessoa muito de experimentar o lugar. Eu preciso estar no lugar. Falei, cara, depende. Começa a visitar Marte, fala pra ela. Exatamente. De repente, tem outras coisas que você pode fazer. Ou se você pode estar no Taj Mahal e conseguir ver outras coisas, né? Então, você tô lá no Taj Mahal, de repente aparece alguém do meu lado pra me explicar ou quem estava lá, o construtor do Taj Mahal falando como foi construir a... Eu não vou chutar porque eu sou péssimo em história aqui, mas sei lá, há mil anos, a construção do Palá. Perfeito. Então, eu acho que é isso, cara. As pessoas ainda, justamente talvez pela mente linear, a pessoa não consegue simular esse tipo de experiência na cabeça. Fica muito difícil. Até porque hoje a tecnologia ainda não permite. Eu ainda acho que tem um certo nível de tecnologia que sim, os óculos de tóis ainda estão muito grandes, mas a experiência já não é ruim. Mas aí eu quero vir com uma provocação pra ti, né? Uma das perguntas que eu acho que justamente tem a ver com o nosso tema. Cara, vamos lá. Eu tava dando uma checada no Hype Cycle of Emerging Technologies da Gartner de 2021. Tava até conversando contigo sobre isso. Pra ver se por acaso eles tinham mapeado, pra quem não sabe quem é o Hype Cycle, o Hype Cycle é um mapeamento de tecnologias que a Gartner faz todo ano sobre as tecnologias emergentes, as que estão no hype, as que vão entrar ou não, que vão ser adotadas ou não. Então, eles fazem esse exercício de futurologia. E normalmente, isso eles fazem dentro dos próximos 10 anos. E eu dei um morado em 2021 que foi feito antes do lançamento da Meta. Da Meta. E não estava lá. O Metaverse nem tinha sido mapeado dentro do Hype Cycle. E aí eu falei, caramba, cara, que coisa maluca, né? Não viu de 2022, é verdade, tá? Pode ser que esteja no 2022. Mas a minha pergunta pra você é o seguinte, cara, será que esse mundo, esse contexto de meta, não vou chamar de tecnologia, mas esse contexto de metaverso, esse conceito, ele não está sendo, ele está sendo trazido agora. Por quê? O Facebook com essa mudança pra meta, porque a gente sabe que estava passando por uns problemas, caindo a relevância do Facebook bastante grande. E a gente sabe que ele tem IPO, ele tem investidores, ele tem ações na Bolsa. Então, de modo a se transformar em ser relevante, o Facebook precisava fazer algum movimento pra que ele pudesse de alguma forma, olha, olha só, eu tenho uma nova ideia aqui que é do metaverso, entendeu? Aí todo mundo já ouviu falar disso quando se fala de Second Life. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, será que isso que está sendo impulsionado por uma grande rede social, isso pode de alguma forma ter trazido algum burburinho ou ter trazido o metaverso pra um hype que não necessariamente vai acontecer? Eu não estou dizendo que uma tecnologia trazida por uma empresa pode não acontecer, muito pelo contrário, a gente já falou disso, Netflix trouxe uma baita tecnologia que é do streaming, YouTube também, Airbnb, se você for pegar assim, Uber, trouxeram sim novos modelos de negócio, mas eu acho que esses modelos de negócio, eles estavam muito baseados em conveniência. Hoje, eu não vejo o metaverso como uma conveniência, eu vejo como uma ideia de navegação na internet. Então, será que o Facebook, ele meio que não forçou um pouco, impulsionou isso, sendo que não existia talvez essa necessidade? Com certeza, o termo e o uso do termo no último ano, em meio aí, veio muito porque o Zuckerberg chegou lá e falou, estou investindo 10 bilhões de dólares nesse negócio. Eu acho natural que o metaverso como termo não estivesse no Hype Cycle de 2021, até porque metaverso em si não é uma tecnologia. Pode ser. As principais tecnologias do metaverso, não as únicas, mas as principais são realidade virtual e aumentada, ou seja, desenho, definição do que a gente está mais acostumado com jogos, mas realidade virtual é aumentada, e blockchain, DLTs, NFTs, NFTs, ou seja, tecnologias de descentralização, digamos assim, e que habilitam criptomoedas, mercado, por aí. Essas são as principais, tem outras, mas, e essas sim estão lá no Hype Cycle, falando, essa vai pegar um pouco mais para frente e para trás. O metaverso vem sim como uma conjunção de evolução cultural, da maneira com que as pessoas estão usando, a gente está vendo, e acelerada com a pandemia, e também dessas tecnologias estarem prontas para a gente começar a conseguir usar o óculos, etc e tal. Legal. Por que que tem este hype agora? Todo mundo falando como metaverso. O termo metaverso surgiu lá na década de 90, num livro do Stevenson lá que tinha um protagonista que era um samurai neste metaverso. Ficou lá em burburinho de nicho mesmo, algumas pessoas falando desse conceito na ficção científica, por aí vai, até que começou a ser falado com mais frequência mais recentemente. E aí foi lá o Zuckerberg e falou opa, para dar um termo para isso aqui que eu quero investir, para esse negócio aqui, o que a gente vai usar? Bom, usar esse aqui que é o mais usado ainda que... E aí depois que ele falou, todo mundo começou a falar disso. Legal. O investimento que ele fez é verdade, ele está lá, tem uma grande aposta nisso. Ah, vai dar certo para o Facebook, agora para a meta? A gente não sabe, pode ser que seja, né? Agora, o que eu estou seguro, eu tenho segurança, que esta definição que eu passei aqui, que a gente conversou de metaverso, de uma evolução, onde as pessoas cada vez mais estarão habitando, que vai ter os limites, as fronteiras cada vez menores entre o físico digital, isso como definição de metaverso, certamente irá acontecer, vai ser a meta que vai liderar e vai dar certo, pode ser que este investimento de alguns bilhões deem na água, é verdade. mas, para o outro lado, este investimento não é feito no vácuo, tá? Então, não é que, de repente, o Zuckerberg acordou e falou assim, opa, deixa eu gastar 10 bilhões e isso, tentar fazer o negócio acontecer. Existe um motivo para o qual, tá? A gente vai estudar, a gente vai falar de mercado, de contexto, aí dependendo, dependendo da definição, muda um pouquinho, tá? Sim. Mas eu vou dar aqui alguns números que a gente viu no estudo da Bloomberg, de 2021, inclusive, de tamanho de mercado de metaverso. E aí, se você considerar esse mercado de metaverso, o termo quase não era falado, né? Então, esse mercado de metaverso em relação a, tem jogos, tem a maneira como as pessoas se conectam, por aí vai, em 2021, foi de 180 bilhões de dólares. A expectativa para 2024 é de 800, ou seja, ele está explodindo, né? Dependendo de para quem você pergunta, Bloomberg é uma coisa, para Citibank é outra, tal, em 2030, aí varia, obviamente, fazer futurismo, como a gente falou, é difícil, mas varia bastante, mas tem gente falando em 13 trilhões de dólares em 2030. 2030? É. Então, é a expectativa de crescimento, porque a gente está vendo esse crescimento exponencial acontecendo, o investimento todo acontecendo, e a meta é um dos players que foi lá e botou, e claro, esse burburinho surgiu, mas é legal também que na internet e na maneira com que as big techs usam no mercado, também, o hype gera investimento que gera hype e essas coisas acabam se alimentando, naturalmente. Talvez não seja a visão do Zuckerberg que vai vencer, ok? Assim como não foi o Orkut que venceu como a principal mídia social aqui no Brasil, tal, ou o próprio Facebook, né? Que teve, que começou, explodiu, mas que já não tem tanta relevância assim. Mas, alguma visão, alguma, certamente vencerá. Essa é a minha opinião, claro, aqui, uma opinião embasada pelo que a gente tem visto deste crescimento exponencial. Então, não tenho uma resposta para você, pode ser que daqui a 10 anos, como eu falei, alguém venha e pegue este vídeo, aqui esse podcast, e fale assim, olha lá, o Franulo falando besteira, assim, né? Parece, mas eu acredito que sim, há uma evolução da internet que é gradual, que começa e que até o final desta década, a gente vai estar utilizando, a maneira com que a gente se conecta entre si, como a gente usa o mundo virtual, vai ser bastante diferente daquela que a gente faz hoje. Perfeito. E não teremos mais uma internet das mídias sociais apenas e das conexões e de estar lá fazendo TikTok, etc e tal, mas teremos uma internet dos lugares onde as pessoas vão trocar, vão ter valor, vai ter valor virtual, eu vou fazer um produto virtual, eu vou vender e comprar, vai ter uma economia de avatares, que a gente chama de direct to avatar, né? Sim. Uma economia de venda de produtos para os seus avatares, que a gente já começa a ver acontecendo por aí. A própria Gartner, no Hype Cycle, ele diz que, dependendo da... A tecnologia, ela atinge o seu topo, quer dizer, o seu hype, a partir dali, essa tecnologia, ela começa a ser amadurecida e aí ou ela some, ou ela vai para um segmento específico ou para segmentos específicos que começam a utilizar melhor aquela tecnologia. Então, vamos lá, na pior das hipóteses, eu acho que algum segmento específico, por exemplo, entretenimento, seja lá o que for, utilize o metaverso. Vamos, na pior das hipóteses, que isso não seja algo que seja adotado por todo mundo, mas eu acho que algum segmento específico provavelmente deve adotar. É, para grandes empresas, por exemplo, a gente já tem, porque eu falei um pouquinho de gêmeos digitais num contexto de uma cidade. Sim. Mas gêmeos digitais, você pode simular uma cadeia de suprimento, por exemplo. A gente viu como foram afetadas as cadeias de suprimento no mundo inteiro com a pandemia, né? Pô, fechou o porto lá na China, ferrou com todo mundo. Sim. Como você dá flexibilidade num processo complexo desse, uma cadeia de suprimento, sensoriando, simulando, criando, não necessariamente em 3D, mas criando esses gêmeos digitais desse processo todo e atuando com mais flexibilidade, com inteligência. Gêmeos digitais de chão de fábrica. Eu quero saber se acontecer uma quebra daquela máquina, se eu tirar aquela máquina e colocar outra no lugar, o que vai acontecer com a minha produção? Começa a simular e atuar em tempo real. Então, há espaços nisso que a gente já vê isso acontecendo, tem valor, já está sendo implementado porque já dá para extrair esse valor. E do ponto de vista de relacionamento de marca e de contexto com as pessoas e consumidores, claro, pode ser que vire um negócio de nicho, pode ser que vire um outro second life, mas pode ser também que esta evolução da maneira com que as pessoas usam na internet vai ter um impacto alto. Isso, isso. E aí, daqui a pouco, que é o que a gente começa a ver alguns indicadores, aí daqui a pouco quem não estiver no metaverso ou não estiver usando, a empresa que não estiver lá, vai ser aquela empresa que não estava na internet, que estava com essa mesma discussão em 1998. Será que vai? Eu entro, não entro, coloca só o meu catálogo ali, eu nunca vou ser online, a internet é uma brincadeira que vai passar rápido, e aí ficou para trás. Sim. Em termos práticos, cara, o que a gente tem, mesmo que a Century está fazendo, o que você tem visto no mercado com relação a iniciativas de metaverso mais bacanas assim? Eu acho que tem, neste início de jornada, a gente fala que é o betaverso, A gente está sendo construído. Perfeito. Neste início de jornada, acho que as principais iniciativas de metaverso que a gente tem visto com os nossos clientes e no mercado são, acho que são em três, em três grandes áreas, dimensões. Então, eu falei um pouquinho de digital twin, com certeza uma delas, a simulação de cadeia de suprimento, de chão de fábrica, simulação mesmo. A segunda delas é educação e treinamento. Perfeito. O que quer dizer isso? Eu vou, não necessariamente estou na sala de aula, pode ser usado na sala de aula, mas eu vou treinar a minha força de trabalho em alguns casos específicos de coisas que são difíceis de treinar, sei lá, ou perigoso, né? Eu vou fazer uma troca de um equipamento numa torre de alta tensão, como é que eu faço isso? O especialista que tem que subir lá, de repente de helicóptero, é caro, complexo e arriscado. De repente eu consigo fazer um treinamento com realidade virtual, isso a gente já tem visto, já tem implementado treinamentos assistidos, onde as pessoas estão lá, estão fazendo, sei lá, a gente tem treinamentos até mais lúdicos do tipo de, se acontecer um meltdown numa usina nuclear, o que você vai fazer? Vai para onde? Ou seja, justamente para as pessoas começarem a se treinar, não necessariamente com isso acontecendo. Então essa segunda área de comunicação e treinamento, de força de trabalho, mas pode ser de alunos, a gente vê muita coisa na área de educação já começando a surgir. E a terceira é como um novo canal, digamos assim, um relacionamento consumidor com marca. Tá. Então a gente vê, para dar um exemplo, isso não foi a gente que fez aqui, tá? É um exemplo de que aconteceu no mundo. A Nike criou no Roblox quase que um... Ah, acho que eu já vi isso. Um parque de diversões barra shopping center, alguma coisa assim, tá? Que chama Nikeland. O Roblox, para quem não sabe, é uma plataforma, a gente chama de uma dessas... É um jogo, né? É uma plataforma de criação de jogos. A comunidade é voltada para crianças e adolescentes, né? Mas a comunidade cria seus próprios jogos lá dentro. Então o que a Nike fez? Ela criou o Nikeland. A ideia deles inicia não é vender tênis lá dentro desse espaço, mas é dar experiências para os seus usuários, para as crianças e adolescentes que estão lá, que vão conectá-las com a marca. Então ele vai ver de onde surgiu... Vai querer um lá para comprar um Nike depois. Exato. Vai fazer... Tem um parque de diversões, vai brincar, vai se divertir lá dentro e vai se conectar. Então é um canal diferente de relacionamento, nesse caso de marketing, de conexão, mas a gente sabe como nas mídias sociais, com o mundo das mídias sociais hoje, o marketing já não é mais vou fazer uma propaganda na TV. O marketing é... Passa por conexão, passa por embaixadores na marca, passa por comunidade, né? Então tá aí... Então essas três grandes áreas. Um novo canal aí de relacionamento com seus consumidores, o treinamento e o terceiro é gêmeos digitais mesmo de processos e negócios. Então esses são os principais que a gente tem visto acontecendo já hoje no mercado. Enquanto isso, no fundo disso, isso para quem está usando, né? Para quem está criando o Metaverse, tem muita gente investindo em o que vai ser a plataforma, qual que é a melhor maneira, eu vou fazer centralizado, descentralizado, eu vou criar... Aí tem a Meta criando o Horizon, tem a Microsoft investindo no Meta, e tem outras... Tem Decentral, outras que são mais centralizadas, né? Fazendo diferentes plataformas. E tem aquelas grandes empresas de jogos que ganham muito dinheiro com o jogo, Fortnite, Minecraft, por aí vai, pensando, será que não deveria transformar essa minha plataforma de jogo numa plataforma mais ampla de Metaverse, que não é só entretenimento. Vamos fazer o seguinte, eu quero fazer uma... Fazer um convite para você, cara. Daqui a 10 anos, a gente vai voltar aqui, e a gente vai revisar essa mesma conversa que a gente está tendo aqui, para saber para onde que foi esse negócio. Se foi para a nova forma de navegação na internet, ou se ele foi, de repente, aceito por um outro segmento. Se virou um Second Life. Não, legal. Eu acho que é um bom desafio, né? Daqui a 10 anos. O que eu vejo é que o desenvolvimento das tecnologias relacionadas ao Metaverse, independentemente de se a gente vai virar mesmo uma grande meta, se é um Ready Player One, ou se vai ser outra coisa, as tecnologias, o desenvolvimento que está acontecendo pelo investimento nessas tecnologias é super benéfico. Sim, com certeza. Então, ter realidade virtual e aumentada, conectada com... Ou seja, você não precisar, até para o trabalho remoto, por exemplo, né? Você conseguir, a gente já vislumbra coisas do tipo de colaboração. Imagina um engenheiro lá na China, colaborando com um engenheiro aqui no Brasil, com outro na Alemanha, e criando, uma peça nova para o motor do carro, os três na mesma sala, colaborando. Então, esse tipo de tecnologia que está se desenvolvendo rapidamente é algo que é bastante, do meu ponto de vista, pelo menos, é bastante benéfico por causa dessa expectativa de evolução de conexão do Metaverse. Concordo 100% com você. Então, está marcado aqui daqui 10 anos. A gente vai fazer um reaction deste vídeo aqui. E, cara, eu quero te agradecer pelo seu tempo, por estar aqui com a gente, para esclarecer um pouco, para tentar esse exercício de futurologia, mesmo assim, ele é importante, eu acho que principalmente para você que está totalmente imerso dentro desse mundo de Metaverse, na Accenture, e conhece muito melhor que muita gente aí de mercado. Então, cara, obrigado por estar com a gente aqui hoje, acho que foi sensacional. o Bate-Papo. Maravilha, o que eu agradeço de estar aqui? Eu gosto de falar do tema, obviamente, senão estava nessa jornada, e daqui a 10 anos a gente vai voltar aqui e vai falar assim, olha como eu acertei tudo. Boa, boa. Gente, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado do Bate-Papo, compartilhem, porque vale a pena, eu acho que é um, apesar de estar quente esse tema, eu acho que mais pessoas precisam entender um pouco do que profissionais do mercado realmente podem trazer a respeito desse contexto de Metaverse. Tá bom? Obrigado e até a próxima. Valeu. Valeu, pessoal. Tchau.